Primeiro contato com a água é inesquecível, né, Félix? Primeiro contato com a água tem que ser... Muita calma, bebê. Vai pro mar. Vai pra água doce primeiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Opa! Nossa, Raquel. Vai pro mar, minha filha. Aprende a nadar. Aprende a nadar. Falando tipo atadura. Dieta, regime ferrado. Tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Mas aqui tá fitness, né, Félix? Almoço nosso aí. O casal tá lá em cima. Pega a visão. Um franguinho com uma... Como é que pode dizer que é isso aqui, velho? Ah, sei lá. Uma papinha de batata doce. Um franguinho. A vista. Tamo aqui, né? Só na... Isso aqui é a famosa caverna, né? Tamo aqui em Barra Grande, né? É uma cidade, mano... Meio que paradisia, que top pra caralho. Só que, mano, não tem 3G, 4G, internet. Então aqui é uma verdadeira caverna, né? Fazer um treinamento de competição aqui, ó. O cara come, piscina, treina, dorme. Essa é a vida nossa. Vida fitness. Pega a visão do pôr do sol aqui, mano. Tamo no rolê top. Onde que é? Aqui mesmo? Esqueci. Mano, esqueci o nome também. Fala aí do Mutu, Matu. Mutuá. Ó, tá esquecendo de tirar a foto deles, mano. Dá um beijinho, aí. Ah, casal. Mano, pega a visão do pôr do sol, velho. O bagulho é meio romântico aqui, hein, velho? Mas tá rolando mó festa ali. O Spah, não. Neymar, Medina, tá ali. Várias meninas. Gata do bagulho, irmão. Fala que o rolê ali é mil real, velho. Sai louco. Pagar mil real pra entrar ali. Os caras colam de iate, de navio, a porra toda. Pega a visão, cara. A gente saiu do rolê da praia, colamos aqui na cidadezinha e tá rolando a capoeira aí, ó. Pega a visão. Hoje é dia 30. Nem sei que dia da semana é hoje. Fazer um treininho de peito. Fazer tudo, né, mano? Tô comendo pau ruim pra caralho. Vamos fazer um... Começar um supino reto aqui. Voltando às origens aqui, ó. Supinão bem. Alá. Primeiro acadêmico que eu treino na vida. Foi nas épocas que eu era mais forte, velho. Juro pra você. Não era tão forte, né? Tinha lá meus 37, 39 de braço lá. Mas era bem mais definido, né, velho. Não tinha celular na época, não tinha essas putaria que tem hoje. A gente só treinava e queria ficar grande pra pegar as minas. Chega no Love Story, shakepado no bagulho. E hoje a gente tem tudo. E não chega no shape que era, né? Não era um shape bem maior, né? Quarenta e poucos. Mas era shape bem mais definido. Então é isso aí. Partiu o peito. Vai, pai. Tá leve aí. Voltou nas origens. Tá. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. É isso aí, Fássia. Academia. Salvando nós aí no feriadão. Bom dia. Vai hoje. Salve. Fássia. Estamos desidratando aqui. Entra no aparelho. Fábio... 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 Me peitou Felipe o pé do pé do pé do lado? É... Que? Pente... Eu não vou ver se voltou agora Filipe, eu acho que de peito não vai dar não, hein? É, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não, hein? Não vai dar não, Ju? Você acha que o peito não vai dar do Felipe? Fala isso, tá bom. O peitoral não tá... Não, tá não. Olha o volume da teta, ó. Teta pra caralho. Vamos de mandar um treinão. Suou quanto aí, men? Um quilo, dois quilos? Ah, já foi um quilo e meio aqui dentro, tio. Foi bom pro caralho. Vai vendo como é que a gente vai chegar lá no... A trinca vai quebrar tudo hoje. Esse cara é... Esse cara é malte. Comer agora. Tem uma carninha me esperando. Um purêzinho. E... É nóis quebrando tudo aqui só, pai. É o vivo, ó. Ah, GG, hein, pai. Ah, GG, valeu. Mas eu toco bonita A tia do Rodeão Tia Zinha do Pião Tá bebendo agora Tia Zinha do Pião Tia Zinha do Pião O bagulho já vem desfiado O bagulho já vem desfiado O bagulho já vem no esquema Pegamos um hamburgão também de carne Hoje é dia 31 Tá virada, tá tudo se esgotando Tudo aumentando o preço A gente vem no mercado aqui, já fica abastecido Vamos fazer as compras É isso Esse ano novo chegando Já já 31 Vamos ao cabelo como tá Vamos cortar aqui né Daquele jeito que a gente sempre faz Peguei da Felipe isso aqui Nem sei usar Acho que eu fiz merda hein Porra o bagulho tozou desse lado aqui ó Cortei desse lado aqui ó Tem dois lados né Porra esse lado tozou Pega a visão Fiz ano novo mano Tamo no rolê aqui do Alok Temac grátis pra nós aqui no rolê Comida grátis, bebida grátis É nóis mano Feliz ano novo Rolê começando no Temac aqui ó Rolêzinho não tá fraco não hein Ciroc no rolê ó Tudo vale VIP no bagulho Mas nós é de água Pega a visão É nóis pai Valeu Mano Manjo Ponteiro Bahamas Eu tô dormindo aqui ó Tá dormindo no rolê Tá dormindo Tá dormindo Cara tá dormindo no rolê Tô dormindo no rolê Música Grava essa porra, Togura, é parceiro nosso. Invade, invade, invade. Não, pede pra trocar o nome, calma. Invade, invade. Vai trocar o nome. Não, pede pra trocar o nome. E um dia, viciously throwing down on this box, Jack Bowen declares, Let there be house. Let there be house. Let there be house. Let there be house. And house music was born. I am, você vê, I am the creator. And this is my house. And this is my house. And this is my house. Tá metendo? É gringo, pai. Outra fita. Sou é gringo, outra fita. O pessoal não entende nada. Vamos esperar o aloque. Vamos esperar o aloque. Nossa, eu caguei na casa agora. Meu Deus, eu tenho um peito muito fodido agora. Olha o aloque aí, ó. Eu não conheço. Você conhecer? Desculpa aí. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?